A minha graça me alcançou, para Ti quero viver, compartilhar o Teu grande amor. O que podemos ser, na vida de alguém, eu crente não somente nós, se eu não for, quem é? Seu nome estiver a Deus, quem o fará me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará? Seu nome estiver a Deus, quem o fará me envolver, me entregar, até que me queimar. Até que ele tenha Ele é a razão Que me faz contigo Se eu não esconder as mãos Que nos fará Envolver Entregar E dizer ao mundo Que Jesus voltará E dizer ao mundo Que nos fará Que nos fará E dizer ao mundo Que Jesus voltará E a razão Que nos fará Amém. Amém. Amém.